Recentemente, a LERJ criou um e-book consolidando todas as leis estaduais de defesa do consumidor. Esse material serve para ajudar o consumidor a conhecer claramente quais são os seus direitos ao consumir ou comprar um produto. É sobre esse tema que a gente vai falar no Rio em Foco de hoje. Vem com a gente! Antes da pandemia, a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor rodava todo o estado do Rio fazendo atendimento presencial ao cidadão, além do atendimento pelo telefone. Com a pandemia, esse processo foi interrompido, mas hoje o cidadão pode contar com mais uma ferramenta do seu lado. É o e-book que foi lançado pela comissão e quem vai conversar com a gente hoje sobre esse trabalho é o coordenador jurídico da comissão, Plínio Lacerda. Oi, Plínio! Tudo bem? Plínio, como é que foi pensado esse projeto do e-book dentro das ações que a Comissão de Defesa do Consumidor promove todos os dias, voltado o trabalho da LERJ para os consumidores? O estado possui uma competência legislativa concorrente para legislar sobre matéria de direito do consumidor. E o estado do Rio de Janeiro possui excelentes leis estaduais em face do nosso consumidor, como a lei que restringe a proibição de troca de produtos, a lei estadual que estabelece a questão de proibição de estacionamento não se responsabilizar pelos danos causados aos veículos dos consumidores. Então, em razão disso, atendendo uma solicitação do deputado Fábio, ele que é o presidente da nossa Comissão de Defesa do Consumidor, Fábio Silva, então ele pediu para que pudéssemos elaborar um compêndio, uma reunião de leis estaduais que estabelece ali os direitos dos consumidores. Quantas leis hoje, quantas leis entram nesse compêndio? Ora, na verdade, o compêndio não se esgota com essa edição. Então, o que a gente buscou ali estabelecer, o número de leis que são mais leis dos consumidores que essas que estão sendo aqui divulgadas, porque essas são as leis que atingem diretamente o direito do consumidor. Não estão entrando ali leis do consumidor que estabelecem questões de convênio, questão de processos ou outro nesse sentido, mas sim as leis de interesse pessoal do cidadão, que ele quer saber a questão do seu nome lançado no SPC, quer saber a questão relacionada ao serviço essencial. Então, com base nisso, nós elaboramos uma primeira edição, sendo certo que haverá, possivelmente, uma segunda edição. E como o cidadão pode acessar essa edição? Ora, essas leis vão estar disponíveis através não só do próprio site da LEG, da Comissão de Defesa do Consumidor, do Codercom, bem como há interesse do próprio diretor em que sejam impressas essas leis para que sirvam de subsídio, não só para o operário do direito, para peticionar em juízo, não só para o cidadão buscar um diálogo com o fornecedor a respeito dos seus direitos, bem como também para os juízes, por a fundamentação das suas decisões, e, quem sabe, até o próprio trocou para uma decisão administrativa que precisa tomar envolvendo uma chamada prática abusiva. Nesse e-book estão só escritas as leis ou há um tipo de explicação ao consumidor, um detalhamento de como ele tem acesso àquele direito? Esse e-book, a finalidade dele é que ele não reuniu somente as leis, ele reuniu as leis, mas ele conta com índice remissivo que facilita uma procura através de uma palavra-chave. Então, se você buscar venda casada, muitas das vezes esse termo não está na lei, mas está dizendo condicionar um produto a outro. Então, o e-book facilitou a vida do cidadão com índice remissivo, com sumário e também consultou através de um trabalho, que eu diria, de fôlego da equipe da Sociedade de Comunicação da Lerge. Hoje ele tem um QR Code, que facilita muito o acesso e abre diretamente naquela lei que a pessoa está consultando. Nesse momento de pandemia, houve um mergulho nas compras online e que, na verdade, essa é uma área que normalmente se fazem muitas campanhas de esclarecimento do que o consumidor precisa olhar para não ser lesado ou enganado ou ter o seu direito assegurado, por exemplo, de devolução dos produtos. O que surgiu de reclamações para a defesa do consumidor nesse período? O que o senhor destacaria como sendo temas que se avolumaram nesse período da pandemia? Com a questão das pessoas estarem um pouco mais em casa, eles têm essa necessidade, às vezes, de comprar e de adquirir produtos e serviços, aumentou de forma significativa essas compras online, as compras feitas pela internet. E também, com isso, houve o aumento de problemas. E um dos problemas que são mais comuns, que estão registrados aqui na Codecom, são os chamados problemas envolvendo os produtos em promoção. porque o fornecedor não dimensiona essa oferta e, via de regra, não são raras, às vezes, em que ele oferece um produto e não tem estoque para o consumidor. E as reclamações comuns são aquelas em que o consumidor quita, dá o seu cartão de débito, o cartão de crédito, fecha o negócio e, passando o tempo, aguardando a chegada do seu produto na sua residência, ele é surpreendido com uma frase, com uma mensagem do fornecedor, dizendo que o empresário e cliente lamentamos, mas não temos estoque, e devolve o dinheiro da pessoa. Isso, a princípio, a empresa pensa que está agindo dentro do direito do consumidor, quando não está. porque o direito do consumidor tem o direito de exigir ou produto, ou um produto semelhante, porque, às vezes, a devolução do dinheiro não compra o mesmo produto fora daquela oferta, fora daquela promoção. E esses são os casos que são mais comuns, que avolumam as reclamações aqui na Codecom. O senhor falou do e-book, falou do índice remissivo, da forma como o cidadão pode acessar agora mais um instrumento de acesso às leis que defendem o consumidor. Em relação aos atendimentos na Comissão de Defesa do Consumidor, como é que está sendo esse período de pandemia? Que ajustes foram feitos para garantir que o consumidor chegasse à comissão e pudesse ter o seu caso resolvido ou encaminhado? Os ajustes com relação à pandemia não estão sendo feitos aquele atendimento pessoal da pessoa fisicamente e reclamar lá no Codecom. Mas existe o atendimento pessoal que é feito, primeiro, através do 0800, em que os atendentes e os conciliadores fazem um atendimento de primor, um atendimento muito qualificado, sensibilizando o fornecedor a respeito do direito do consumidor. Então, há esse atendimento que é feito via telefone, e há um atendimento também que é feito online, que é possível a pessoa, acessando o site da LERJ e achando a Codecom, ele pode se valer e fazer a sua reclamação. A reclamação que é feita, é sempre bom destacar, que ela é o primeiro passo em busca da satisfação, da pretensão do consumidor sobre os seus direitos. E esse é um trabalho de fôlego, digo assim, dos conciliadores, que são advogados, abnegados, que demonstram ali para o fornecedor, e hoje, com essa facilitação desse e-book, vão demonstrar através da lei, através do artigo, do próprio dispositivo legal, onde aquilo configura o direito do consumidor. Eu sou professor de direito do consumidor também da Universidade Federal Fluminense, e a gente sabe que a lei do Pódio de Defesa do Consumidor é uma lei ampla, no sentido de conceitos muito abertos. Ele fala de prática abusiva, de condição iníqua, de vantagem manifestamente excessiva, quando, muitas das vezes, a gente quer... O que isso significa? Então, a lei estadual vem explicitar, ela vem ali tornar a dizer... Por exemplo, como nós falamos aqui, que há lojas que dizem que, no sábado, nós não trocamos mercadoria com vícios. Então, a lei estadual diz que você não pode restringir um direito do consumidor, e ela explicita. Então, isso facilita, é uma ferramenta à disposição, primeiro, dos nossos operadores do direito, segundo, ele busca ali uma harmonia junto com o fornecedor, demonstrando que aquele fato que ele está praticando, às vezes, é uma aparência de ilegalidade, mas, na verdade, é um abuso. Então, isso tudo é a forma pela qual hoje se busca o direito do consumidor. E a terceira ideia é que, hoje, todo estabelecimento comercial é obrigado a ter uma lei do consumidor. Por quê? Para evitar que a pessoa faça demandar na justiça, que vai ao PROCON, e o ideal seria que o consumidor conhecesse o seu direito, que estivesse ali facilitando, dizia, isso aqui você não pode fazer, esse produto está sem preço, isso aqui é um abuso, você sabia disso? Isso é até um crime quando você faz uma venda casada. Então, isso, a ideia do legislador é que buscasse ali uma intermediação e uma composição sem a necessidade de outros veículos. Mas, no caso aqui, o Codecom faz essa intermediação, fundamentando cada reclamação que o consumidor leva ao nosso conhecimento. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política, economia e defesa do consumidor. Caminhamos juntas. E aí E aí E aí E aí E aí